Iniciar o estágio na Voltália veio consolidar a minha crença sobre a importância da sustentabilidade e também do impacto positivo que todos podemos ter no meio ambiente. Estou muito orgulhosa de fazer parte de uma empresa que ajuda a construir um futuro mais sustentável e o facto de a Voltália investir nos seus jovens e no desenvolvimento dos seus colaboradores faz-me acreditar que estou no sítio certo para crescer como pessoa e também para me conectar com a comunidade ao meu redor.